Turma, já ouviram falar do Pix? Deixa eu até pegar meu celular aqui pelo seguinte. Hoje em dia, a gente faz tudo pelo aparelho, né? A gente se comunica, a gente faz negócios, a gente namora, a gente troca informações, a gente trabalha, enfim. Celular hoje é um aliado e tanto, né? E agora, a gente vai conseguir melhorar ainda mais a forma de lidar com o dinheiro. Por exemplo, você que está me acompanhando, tinha que fazer uma transferência. Vamos supor que eu estou gravando para o Marquinho, nosso cinegrafista aqui. Eu tenho que falar, Marquinho, me dá a sua conta corrente, me dá o número da agência, me dá o seu CPF. Aí você vai fazer uma TED ou então um DOC. São formas aí de você fazer transferência de maneira eletrônica. Você vai pagar uma taxa alta, que dependendo do banco, chega a quase 15 reais e às vezes não cai nem no próprio dia. Demora ali dois dias para compensar e tudo mais. Então o Pix, que começou a funcionar hoje, realmente vai modificar a nossa vida. A forma como a gente vai fazer transferência de dinheiro realmente vai mudar. Mas tem um detalhe, pessoal. Começou a funcionar hoje e o que não faltam são bandidos tentando aproveitar a novidade para dar golpes. Assim não dá, né? Uma pesquisa identificou 60 sites falsos criados para tentar captar os dados de clientes bancários. E as dúvidas frequentes dos consumidores os tornam presas mais fáceis desses criminosos. Você sabe para que é o Pix, para que serve, como se cadastrar? Já ouvi falar, mas eu não sei o procedimento, né? Não sei como que funciona. Tô perdida. Não fui informada como que vai ser, não fui passada do nada. Então eu não sei como que mexe, ainda não tenho conhecimento. É, já deu para perceber que quando o assunto é Pix, há dúvidas para todo lado. Afinal, essa forma de pagamento ainda é uma novidade. Mas é justamente a falta de informação que facilita a ação dos bandidos. Um levantamento feito por uma empresa de segurança digital já identificou na rede 60 sites falsos que usam a palavra Pix como isca para roubar dados dos internautas. E a ação dos golpistas é tão calculada que na maioria das vezes isso passa despercebida pelos consumidores. É muito importante que o consumidor esteja atento com mensagens SMS ou até mesmo mensagens WhatsApp ou até mesmo ligações. Esses criminosos se fazem passar por agentes do banco, por funcionários e acabam realmente convencendo a vítima a fornecer dados pessoais dela e até os dados de pré-cadastro, pedindo um pré-cadastro de senha do Pix. O novo sistema criado pelo Banco Central para realizar transações bancárias e pagamentos instantâneos é simples e tem despertado o interesse de milhões de brasileiros. Mas só para reforçar, o cadastramento é feito de fato apenas no site ou aplicativo do banco em que a pessoa tem conta. É a pessoa para se proteger, fazer um cadastro, não utilizando também as suas senhas pessoais como CPF, número de telefone ou até mesmo data de nascimento. É importante ela utilizar também uma sequência alfanumérica alternada. Isso aí consegue fazer com que ela também se proteja e não seja vítima desse tipo de crime. E aquela, recebeu mensagem, recebeu e-mail falando para se cadastrar, se não for de confiança, se não for da sua instituição bancária, não for da sua carteira digital, que tem várias, agora que você consegue fazer ali uso, não vai passar informação, viu, turma? Porque a bandidagem está sempre atenta e tentando captar, tentando recolher aí as suas informações. Então, é uma mudança de tempos. Nesse primeiro momento, o pagamento é instantâneo, o pagamento é rápido, sem custo, ali para a pessoa física e, eventualmente, quem pode ter algum gasto é, então, comerciantes que vão receber pelo PIX. Num segundo momento, você vai conseguir sacar dinheiro do comércio. Então, por exemplo, vai lá na padaria que está cadastrada, quer sacar, sei lá, R$20, você transfere o PIX para ele e o comerciante passa para você, então, esse valor. Mudanças do tempo. Agora, cada vez mais celular aí na palma da mão, sendo sempre muito importante.